E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e não se inscreva no canal E não vai ter como que eu vou te batendo em você, sabendo que o cara não tá massando o seu carnal Até porque rima no voce, rima mal, com certeza você tem caixa no seu mental Tá pequena morte com uma coisa, hoje o expresso da meia-noite é por meu funeral É por meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolando O expresso da meia-noite, eu tô amizando Então no meu enterro, hoje vai ter um xolotra Vai ter um xolotado, lotadão E vai ter um xolotra deitado, amassado E o prato em cima do caixão E se inscreva no canal Boca de Réguentão E você é o amedrozão Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é disaterno Se você subir, mas o meu caixão Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno Tô armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então mantenha palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale todas as palmas da tua vida Cê tá nessa queda, tudo que é que não Vou falar que agora cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como trocar, cê tá ligado Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza você sabe que é essa situação Te derrubo com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Se tá nessa queda, tudo que não é Eu vou te bater enquanto cê tem Amisado, cê sabe brincar Mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma nada Realmente, é um gênio forte Com uma rima fraca Ei, toquei meu mano Aqui é dois Eu desci pro play E esparquei um playboy Ai meu mano, sabe que eu sou chutubaldi Esquece o play, o cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espancou um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra te extrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você E a favela não é o prado A favela é o sonho A favela é o legado Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela não é o legado Esse é seu fim Claro que vai ter vários mano Igual você que se inspira em mim Eu sou homem você e vários cara Pra que que eu vou desmerecer Pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa sua bola que hoje em dia já é minha vez Minhas costas você jogar Eu sei como é que é Parceiro eu não posso parar E sei bem que a ordem quem usa é os militar Mas nós não liga pra isso Nós nunca fica pra trás Nós troca tiro na guerra Mas corre atrás da paz E se o bagulho é louco Eu tô é buscando mais Se o malandro fica a chave Ele não liga pra quem faz Vai parceirão Você não tá recuando Aê amigão Você tá ligado Toma um tapa Não vem jogar na minha responsa A responsa das marcas Que faz trabalho escravo E atrasar os outros Eu também tô no corre Eu também passo sufoco Também faço meu trampo E também sou o meu suor Então faça a sua parte Pra ter seu mundo melhor Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar Tua autoestima Ele meio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do Prado É o campo minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua De efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Porque eu sou medalista Hoje o ouro tá no meu peito Devorou parceirão Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro Prado Hoje o desinteressado Perde pro interessante É a vida do Prado Vem geral 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 Faz tempo que você tá Despreparado Não vai ser do que eu Tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sinto impedindo Eu não mandei melhor rima Só pra você entender E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível Que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu sei é a próxima E agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os vulus não tem é passado O que eu tinha passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem dá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me desgravo Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você vai perder E se não a batida Eu gosto de agulha E agora eu aproveito Se as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo Sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem vontade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar Na onde eu pise É meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relembrar os coros Que eu te entregava No Largo da Batalha Aê! Não, 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 não É, caramba! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa é a parada Não foi no Largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Cê se atrapalha Cê se atrapalha E se atrapalhar Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bom? Mas não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender E agora nós mais o flow E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a cabeça do seu grupo Fogo Alfavela A intenção sempre é boa mano Fazer rima Nunca pronta E nunca atoa Eu chego junto E a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos valem ouro Agora eu te misturo Eu te amassar Esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica nada Barata fraca Igual você Morre na chinelada Mas agora não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Você fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedroncadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Nós chegue pra filó Uma noite de boca Se eu chego você corre Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se é barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Esse cara veio me escendo louco Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Deu pra ver Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade Que eu sou cria Que mentira tem perna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo Cê sabe Conduta Mentira No caso é você Guarda bigode E de perna curta Só que cê sabe Esse dói Esse cara é muito louco Mano Eu falo a verdade E vocês me corroem Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o pedro te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil Você copiar Minha rima Já que já fez Isso com a lenta Do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra Do pão Porque eu comei Que se eu doasse Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego Três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome É que é Pedro Não, não Você dura Oito vezes mais Essa é sua vida Que engadilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo Não pega na fila Então você escuta Que eu atropela Com você Ô parceiro Se você quer morrer Eu vou te matar agora Venho falando Pro fogão De como eu sou lá fora Que eu reclamo Seu perco Que eu fico me remoendo Se eu gostasse de perder Não venci o que eu tava vencendo Então vou te falar Como é que vai ficar Veio com o papo mojo Querendo me atravessar A primeira sua Você ganhou Tá anotado A última da sua vida Deixaram culpado Então Eu vou parar O que vai acontecer Que situação O baile é pesado Independente dos adversários Nós não é brecado É dessa forma Nós rimamos mesmo Sem hype Foda-se a polícia Nós rimamos sem mais Que eu sou homem E brabo O brabo tem nome Mas não é prado Aê parceiro Sem maldade Sendo peita Falando pelo movimento E arrumando treta Pagando de louco Esse não é seu direito Se eles vingam a arma Tu segura no teu peito Vai ficar em choque Ou a sua responsa Vai ficar pro hip hop Cê quer pagar de louco Na ir na vacilação O nome não é prado Mas também não é magrão 3, 2, 1 Tá suave A arma não segura No peito meu mano Só que Agora eu vou te mostrando O que é essência Se eles vingam a arma É porque quer matar a cultura E se nós tá de pé É porque nós é resistência Isso é tipo um jogo Em mim todo mundo aposta Eu acho que foi diferente A sua proposta Cê não entendeu Que eu vou mandar resposta Não mata no peito Essa postura É só facada nas costas Nada a ver Comédia Cala a sua boca Nós é a rua Eu falo só por minha vida Cada um tem a sua Nós é a cultura E tá de pé Gordão Cê é zica Mas seu parceiro não é Nós é resistência Nós tem as autoestimas Os policia trabalham Enquanto a gente rima Nós é resistência sim Mas vamos além A escada é muito grande Ninguém precisa derrubar ninguém Ninguém precisa derrubar ninguém Mas dessa eu fui ligeiro Eu só tô devolvendo O que eles fizeram primeiro É da hora Mas olha esse pau no cu Ele acha que ele tem postura Demorou Ô parceiro No improvisado Cê tá contra o cara E disse que eu sou da hora Então pede o terceiro E chama o Prado Não me importa Se você se achar o brabão O moleque tralha Você é o Jair Espanquei aqui na aldeia E você na sua casa Largo da batalha E como você falou que eu não te conhecia Tá vendo mano Esses caras é foda Pura hipocrisia Mas não tem problema não Cê acha que ele é foda Porque ele fala que manda bem Aí gordão Se nós for fazer ideia Fechou com o errado Tá errado também Mas não é só cê chegar na aldeia Olhar pra plateia E isso falar Fechou com o errado Tá errado também Mas se cê tá no certo Cê tem que mostrar Cê veio todo pessoal Na sua sessão A ideia era com o cara Mas eu vim da direção Vamos ver o que que vai acontecer Agora não tem ninguém Pra chamar de comédia O que que você vai dizer Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado Você é advogado do diabo É o brabo da noite O brabo da sul Foi fechar com o errado Ele não veio pra falar Tomou no cu O que que tomou Fala aí Ei parceiro Isso daqui é uma batalha de frio Tá metendo louco Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal Vai lá fora E fala com o cara Aê Mas não Sabe qual é Lá fora eu não falo com ele Porque aqui dentro É que nós te comunica Lá fora ele não fala comigo Porque ele acha que ele é o Zika E sabe o que acontece Na hora que eu entro Ele fala que tá certo Mas não vem ser homem Provar os argumentos Mas cê fez igual E tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar Pra tentar se crescer Aê Aê parceiro Não precisa disso Pra se aparecer Conversa Porque o cara é sujeito Que nem você Aê Já conversaria Porque nós se trombolhamos Outros dias E mano Não vou ficar explicando Pra você O que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado É você não entender Que ele falou Que eu não me conhecia E vem me jogando na cara Rima clichê Não vai ficar se explicando Como assim Cê tá correndo Se desde o primeiro round É isso que cê tá fazendo Aê Eu não entendo Você se engasobou A avenida é longa E teu retorno já passou Aê Você falou Que a depressão Tentou te matar E depois você se matou De tanto tentar Cê tá certo Porque esse é o progresso A tentativa faz frustração E a frustração gera o sucesso Pois o artilheiro joga muito O goleiro joga muito Só com o gandula Também tem função Essa é a vida Você sabe mano Que toda vez que eu aqui Eu tenho que agradecer Por isso que você tá ligado Que quando o Barreto Meu nível não vai descer Sabe por favor mano Eu tô rimando agora Mano eu vou matar você Isso é batalha parceiro Você tá pronto pra matar Ou você tá pronto pra morrer Demorou truta mas cê tá ligado Que eu faço de R a P Sem maldade tá ligado Que eu faço na batalha Agora tudo acontecer Você falou pra eu matar ou morrer Perguntou o que que eu vou fazer Eu vou fazer o que eu for necessário Que eu faço o possível pra sobreviver O que eu faço o que eu faço